Olá amigos, bem-vindos ao canal Maurício Gonçalves Bancada finalmente pronta E foi uma saga, né? Quatro vídeos cumpridos Eu prometo que daqui pra frente vamos fazer vídeos mais curtinhos E de preferência o vídeo vai começar e acabar em um único capítulo Eu quero agradecer a todos vocês que assinam meu canal A todos vocês que deixam o seu joinha Que comentam, isso é importante pra mim E vou pedir que assistam o vídeo até o final Porque além de eu mostrar diversas fases aí da construção dessa bancada Fases importantes Eu vou mostrar pra vocês também o que não deu certo E vou comentar alguma coisa importante ainda A respeito dessa bancada Vamos ao vídeo Bem amigos Agora chegou a hora de fazer a portinha E os frontais para as gavetas da bancada Eu tirei o pó aqui do meu velho gig Para a serra manual Esse tipo de corte nessa madeira que tem mais de um metro É perigoso fazer na serra de bancada Por causa da posição Por causa da posição, do peso da madeira e uma série de coisas Então eu vou fazer na serra manual Eu já preparei ela aqui Com esse gig eu sei que não vai atravessar a madeira Não vai danificar a serra que está embaixo Ela está apoiada em cima da minha serra de bancada Coloquei um grampo de um lado Um grampo do outro lado Aqui eu pus um apoio de madeira Para sustentar o peso dessa madeira Agora só falta para os EPIs E partir para o corte Bem amigos Nesse ponto eu estou cortando os frontais Estou cortando um pouquinho maior Para depois acertar na serra de bancada O pó é porque eu ainda não fiz a adaptação do coletor de pó para essa máquina É muito pó Nesta etapa eu já cortei a porta Do tamanho que eu quero Aqui está dando uma diferencinha mínima Eu calcei aqui para a porta não cair no meu pé E está dando uma diferencinha mínima Porque a madeira da bancada não está muito certinha As madeiras reaproveitadas Vai dar uma diferença muito pequena E o que eu vou fazer Eu vou trabalhar com esse tipo de dobradiça Comum Eu não gosto daquelas dobradiças de cozinha E eu vou colocar ela de um jeito diferente Normalmente o pessoal apoia Esse tipo de dobradiça aqui Aqui a porta fica lá dentro do vão Como essa porta vai ficar para fora O que eu vou fazer Uma parte da dobradiça Vai ficar lá dentro da porta Não aqui fora né Lá por dentro E a outra parte aqui Agora eu marquei Aqui onde vai ser feito o rebaixo na madeira Com uma faquinha E aqui com o escariador eu já dei uma Uma aprofundada aqui onde vai o pino da dobradiça Isso aí vai afundar lá para dentro Aqui a mesma coisa Já marquei com uma faquinha Agora vamos pegar o formão E remover essa parte em excesso Bem amigos Agora eu vou cortar aqui Com a ajuda de um formão Primeiro eu vou marcar Vou bater um pouquinho para marcar E depois a gente vai remover o material Na hora de colocar a porta no armário Eu descobri que essa etapa era desnecessária Em função da posição que eu coloquei as dobradiças Então eu tive todo esse trabalho Depois tive que calçar a dobradiça Para ela voltar para frente E a porta ficar perfeitamente encaixada Então essa parte Se você for fazer alguma coisa parecida com isso Não deve ser feita antes de você ter certeza Que precisa Primeiro faça na porta Meça E verifique se vai haver essa necessidade Desse trabalho eu fiz à toa Dobradistas colocadas Mas eu repeti o processo Da superior na inferior Coloquei ambas as dobradiças E agora é hora de colocar a porta O que eu fiz aqui Eu tirei o tampo da bancada Foi um dos motivos que eu ainda não fixei o tampo Por dentro com a porta fechada Eu marquei a posição das dobradiças E calcei com várias madeirinhas Até da altura Fiz até uma bem fininha Até da altura que eu queria Atrás eu fiz um grampo com outra madeirinha Para dar um apoio Para a porta não cair para trás E coloquei dois parafusos Aqui eu já marquei a posição Da dobradiça Eu vou ter que desgastar para embutir essa parte Lá dentro do MDF Então vou cortar isso aqui ainda Mas os parafusos serviram como guia Aqui eu vou apoiar uma dobradiça Na posição correta E vou Com bastante cuidado Tentar tirar um pedacinho desse Desse MDF Primeiro eu vou com uma serrinha aqui Bem devagar Depois vou do outro lado É um serviço de paciência Desse MDF Agora eu vou usar a faquinha aqui Vou bater com a faquinha Como ela é bem fina Eu acho que vai me facilitar o trabalho aqui com o MDF Obrigado por assistir Vou repetir o processo desse outro lado Ficou bem certinho Ficou no nível lá Agora eu vou testar Bem amigos, porta instalada Agora eu cortei uma tirinha de madeira E estou colando aqui para esconder a dobradiça Então daqui a pouco vai secar essa cola Eu vou tirar para conferir o resultado E aqui Eu colei um ímã E do lado de cá um parafusinho com uma ruela Para pegar no ímã Para a porta parar fechada Agora eu vou partir para o frontal das gavetas Agora falta pouco Colocar o frontal das gavetas E aqui eu vou fazer o seguinte Eu coloquei uma madeirinha aqui de mais ou menos um milímetro Um milímetro e pouquinho Embaixo do frontal da gaveta E aqui eu coloquei uma outra madeirinha Aqui assim Para mim saber onde a gaveta tem que terminar Ela vai terminar aqui Vai estar apoiada ali para ter a altura adequada E eu vou cortar um pedaço aqui Agora eu tenho que Medir exatamente onde vai ser o corte Eu cortei a maior, essas madeiras por isso E vou fazer uma gaveta de cada vez Aqui eu já marquei Onde eu vou cortar Com 15.4 centímetros E aqui eu coloquei uma madeirinha Para ter uma ideia do corte Então Está ficando Acima um pouco dessa madeirinha O corte Deixa eu empurrar ela para cá Está ficando um pouquinho acima da madeirinha E ainda sobra um vão ali Para eu ajustar a próxima gaveta Então vou fazer a primeira assim Fixar para depois fazer a próxima Frontal cortado Parece que ficou bom Assim parece que tem bastante espaço Mas não tem Vou colocar mais próximo aqui A gaveta vocês vão ver que é É um espaço bem reduzido Que ficou O suficiente Então Agora o que eu vou fazer Vou fazer pré furos aqui Para Parafusar o frontal E depois nós vamos fazer a instalação desse frontal Aqui não tem necessidade De muita precisão Vou usar esse esquadro Como referência Vou colocar ele aqui nessa linha Eu sei que a madeira acaba aqui E aqui ele está bem acima Da outra madeira Então vou usar o esquadro Como referência E vou marcar Quatro furinhos E agora eu vou furar Com uma broca fininha E depois se for o caso Eu venho de dentro para fora Com uma broca um pouco mais larga E depois se for o caso O parafuso que eu tenho aqui para prender essa gaveta é esse aqui, ele é 35 por 25. Então vamos mostrar aqui, ele vai entrar quase todos os dois MDF, falta só um pouquinho. Eu não vou nem escariar o fundo lá, para que ele não atravesse para cá a gaveta, mas é o suficiente. Passei um taquinho de lixa nas rebarbas que ficaram, o MDF, eu aumentei o furo, uma broquinha compatível com o parafuso, e coloquei eles por dentro da gaveta, só com a pontinha para fora. E agora eu vou apoiar o frontal aqui na posição correta, para marcar a furação. Vou colocar aqui no cavalete. Então o sistema é assim, eu coloco aqui de volta o meu limitador de altura. Tirar o pão nele aqui. Meu limitador de altura. Aqui já tem o outro limitador. Aí eu venho com o frontal. E coloco na posição que eu quero. Na posição exata que eu quero. E agora eu vou marcar a furação. Espero que seja o suficiente isso, vamos ver. Se marcou, se não marcou, a gente vai ter que bater mais. É, não marcou muito bem, eu vou bater um pouquinho mais. Três, três estão marcados aqui. Deixa eu já... Passar aqui o... Ele marcou três, faltou marcar esse de baixo aqui. Eu vou pôr ele um pouquinho mais para fora. E aí a gente consegue... E aí a gente consegue... Marcar. Então vamos colocar ele... Um pouquinho mais para fora, para bater e conseguir marcar. Aqui acho que já dá. Então agora eu vou colocar tudo de volta no lugar. A bacinha. Coloco aqui bem certinho. Agora marcou. Agora eu tenho aqui as quatro marquinhas. Então eu vou fazer um pequeno furo aqui. E vou fixar o frontal no lugar. Aparentemente a gaveta ficou muito bem colocada. Não está pegando embaixo. Está encostando aqui. Ficou bem certinha. Então vamos para as próximas. Agora para medir a segunda gaveta. Eu vou usar essa madeirinha de referência. Para a gente ter uma noção da altura. Que eu devo fazer aqui o corte. Então... Opa! Derrubar também não, né gente? Por aqui assim. Então eu vou medir a altura. Essa aqui ficou com 15.4. A inferior, né? Então agora vamos ver. Essa aqui do meio. Ela já vai ficar menorzinha um pouco. Está dando 14.5 aqui. 14.5. Exatamente. Vai ficar um centímetro menor. É porque aqui tinha um vão maior, né? Na parte inferior da gaveta de baixo. Então essa aqui está dando 14.5. Nessa posição. E depois a de cima vai ficar maior também. Porque eu tenho um vão maior aqui em cima. Então a gaveta do meio vai ficar um pouco menor. A de cima de baixo um pouquinho maior. Bancada quase pronta. Para quem nunca tinha feito uma gaveta na vida. Até que ficou legal. Deu umas diferencinhas pequenas de alinhamento. Aqui em cima a madeira. A madeira é meia torta na bancada. Mas de um modo geral eu achei que ficou bem legal. Agora vamos para a próxima etapa. Que são os puxadores. Depois eu vou fazer a fixação do tampo da bancada. E por último dar um acabamento. Bem amigos. Vamos fixar o tampo. Eu estou aqui dando uma checada no nível. Está bem legal. Tem uma diferencinha aí. Mas é do meu piso. O meu piso tem uma diferencinha mesmo. Está bem legal. Agora nós vamos fixar o tampo. Eu vou fixar só com parafusos. Que se eu precisar no futuro substituir esse tampo. Fica fácil de trocar. Eu acabei colocando alguns parafusos. Um pouquinho fora da marca que eu havia feito. Porque eu vi que eu tinha parafusos aqui. Então eu tive que sair um pouco fora. Para não pegar os parafusos. Que estão embaixo. Mas ficou legal. Então eu vou fazer o tampo. Agora é tirar o acabamento. E colar. Tá. Subscribe. Até parafusos. Tchau. Bom, nesta etapa eu cortei quatro pedacinhos de madeira, lixei bem, agora eu vou medir o centro dessa madeirinha, o centro disso aqui, centralizar isso aqui e colar com a super cola. Marquei as peças aqui e aqui no topo. Marquei no topo e agora eu vou colar com o oceano acrilato, colocar aqui certinho nas duas marcas e apertar com o grampinho. O centro do puxador, o centro de uma madeirinha, ele está apoiado aqui numa madeirinha. O centro da gaveta, o centro da gaveta, então está tudo alinhado aqui por dentro da gaveta. Eu já puncionei onde eu quero furar, os dois eu marquei aqui, para pegar no centro dessa madeirinha aqui, tem que pegar aqui no meio dessa madeirinha. O parafuso, ele vai atravessar aqui a gaveta e vai chegar ali no comecinho dessa madeira da frente aqui. Acho que vai ser o suficiente. Então, eu vou furar, parafusar e depois nós vamos ver o resultado. Vou repetir nas três gavetas e depois na porta. Puxadores colocados. Não sei se ficaram a coisa mais perfeita do mundo. E também, para não dizer que eu fiz tudo certinho de primeiro, eu errei um furo aqui. Esse furo eu calculei mal. Mas tudo bem, né? Como eu já disse, é o primeiro móvel que eu faço, a primeira vez que eu faço puxadores. Esses aqui eu quis deixar virado para cima, fica mais fácil de puxar. Esses aqui eu deixei ao contrário. Mas, no modo geral, está ficando legal. Agora eu vou partir para o acabamento final aqui da nossa bancada. Agora eu vou tampar os furinhos da bancada. E, para isso, eu vou fazer uma massa com madeira e seladora. Vou colocar a madeira aqui. Eu quero fazer uma quantidade razoável de massa, mas também não vou fazer muito, porque a seladora, com certeza, vai secar. Isso aqui é tudo pó que eu tirei da rota orbital, um pó bem fininho. É um pó quase um talco. Agora eu vou mexer bastante aqui a seladora. O correto seria eu ter uma... Alguma coisa para tirar essa seladora aqui da lata. Mas não vai dar, vou ter que virar aqui mesmo. Pronto. Agora tem que mexer bem. Misturar bastante. E eu vou realmente fazer em pequenas quantidades. Para aplicar a massa, eu peguei uma espátula de aço. Essa aqui era a mais flexível que eu tinha. A mais flexível. Nós vamos preencher os furos aqui com a massa. Não deixar excesso. Não deixar esse assim. Eu vou pôr-frum-lóuster. Uma boa parte ao passo para fazer. Eu vou usar a massa... Eu vou usar a massa. Eu vou fazer a massa para aça. Eu vou usar a massa. Eu vou usar a massa. massinha aplicada agora vou esperar uma hora mais ou menos para ela secar e vamos lixar isso tudo para dar o acabamento aparentemente a massa está seca então agora vamos lixar velocidade 5 para o acabamento eu vou usar um stain a base d'água existe 3 maneiras de você aplicar o stain com o pincel que é o que eu vou fazer eu gosto porque deixa as marcas das cerdas eu acho que fica legal você pode usar uma boneca ou até um rolinho mas eu optei pelo pincel é um pincel que eu já uso com stain eu gosto bastante desse produto ele protege a madeira de fungos, bactérias, uma série de coisas e eu vou começar aplicando aqui na lateral eu quero começar por aqui então eu não sei se essa lata vai dar e se precisar vou passar o tampo vou passar outro stain no tampo que eu tenho aí ele também é natural mas é de outra marca eu não sei se vai dar o mesmo efeito então não vou arriscar misturar bem amigos vocês não imaginam a satisfação que é para mim ter conseguido completar essa bancada terminar esse projeto essas ferramentas elas estavam no chão da oficina porque eu não tinha espaço depois que eu comprei o desengrosso eu não tinha mais onde colocar a outra preocupação grande que eu tinha era com meus EPIs que agora eles estão num lugar que não vão mais tomar tanto pó meus aparelhos de medição eu não preciso mais ficar procurando eu sei onde eles estão vão estar sempre limpos e o espaço extra da bancada que vai me ajudar muito a organizar a oficina eu quero ter uma oficina limpa bem organizada e fácil de localizar as coisas isso vai me facilitar muito bastante eu falei que ia comentar o que deu errado na bancada então vamos lá eu tive o furo que eu errei aqui vocês já estão podendo ver que o acabamento aqui do MDF ele lascou um pouco ele deu uma lascada mas eu não estava preocupado com isso eu queria terminar a bancada para trabalhar o outro problema que eu tive a bancada ela trabalhou a madeira da bancada ela ela se moveu em quatro semanas que eu fiz não essa madeira que eu pus agora mas a que vai por baixo aqui que estava naquele quadro que segura os pés e causou uma abertura aqui e eu acabei tendo que completar com massa mas ela ficou boa ficou firme por sorte os pés não saíram do lugar e eu gostei do resultado está me ajudando demais e vai me ajudar muito ainda agora eu vou começar a organizar essa oficina agradeço a todos que assistiram ao vídeo até o fim muito obrigado um forte abraço e até a próxima a próxima a próxima a próxima a próxima Obrigado.